Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, uma realização da Escola do Legislativo, em parceria com a TV Assembleia, e que tem por objetivo discutir temas relevantes para a sociedade mineira, para o Parlamento mineiro. E hoje vamos tratar de um tema importante, necessário, que está até em alta nos últimos meses, que é o Plano Diretor e o Desenvolvimento Municipal. Nós sabemos que, desde a implantação do Estatuto da Cidade e a própria Constituição Federal, no artigo 182, estabelece que a organização urbana, em municípios com mais de 20 mil habitantes, deve se dar através de um instrumento de planejamento, que é o Plano Diretor. Minas Gerais tem mais de 200 municípios com mais de 20 mil habitantes, e esses têm que preparar o seu Plano Diretor. E temas como mobilidade, distribuição do espaço na cidade, tudo isso entra nesse planejamento que é o Plano Diretor. E, para tratar desse tema tão relevante, nós recebemos aqui dois professores, dois consultores da Assembleia Legislativa, o professor Gustavo Gomes Machado, que é graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Ciências Sociais, com ênfase em Gestão de Cidades pela PUC Minas, consultor legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor da Faculdade Pitágoras. Gustavo, ainda, é ex-superintendente de Assuntos Metropolitanos do Governo de Minas Gerais. Recebemos também o professor Humberto Alvim Guimarães, bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em transporte e tráfego. Também é consultor legislativo da Assembleia Legislativa de Minas. Passamos, primeiro, a palavra para o professor Gustavo, para que possa discorrer sobre o tema. Muito boa noite, Alexandre. Obrigado pelo convite, participar desse debate tão interessante, tão importante, nesse momento que a gente está discutindo planejamento urbano, em todo o país, em Minas Gerais. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou ser bem breve, mas eu gostaria de começar uma breve explanação perguntando por que planejar as cidades. É porque a lei determina, a gente tem que cumprir uma obrigação legal. Na verdade, a lei vem só respaldar uma necessidade que é muito prática e muito antiga. A gente tem experiência histórica de que cidades que crescem de forma aleatória e espontânea costumam apresentar muitos problemas. Isso desde a experiência da antiguidade, a gente sabe disso. E, nos dias atuais, nas megacidades que nós temos, nas áreas metropolitanas, uma cidade que não se planeja, ela tem problemas inúmeros. Ela vai ter problemas de trânsito, de mobilidade, de moradia, de saneamento. Ela vai ter problemas de ocupação territorial desordenada. Então, não é uma questão apenas legal, é uma questão de interesse público e de conhecimento histórico que nós temos. Então, para evitar esses problemas urbanos, nós temos que fazer planejamento das cidades. No Brasil, falando em termos jurídicos, constitucionalmente, todos os entes federados têm alguma responsabilidade no planejamento urbano. Todos eles. A União tem responsabilidades, o Estado tem, o Distrito Federal tem e o município. Agora, sem dúvida alguma, o município é o principal ator no planejamento urbano. A União, ela compete a ela legislar, elaborar normas gerais de planejamento urbano e de direito urbanístico. Ao Estado, o Estado tem duas responsabilidades importantes. Ele pode também elaborar normas de direito urbanístico, mas também cabe a ele um papel central no planejamento de regiões metropolitanas, como é o caso da RMBH, da região metropolitana do Vale do Aço, porque aqui nós temos a conurbação, nós temos cidades que se uniram, se amalgamaram, e aí existe a necessidade de um planejamento integrado. Agora, aos municípios é que cabe a maior responsabilidade, inclusive porque a Constituição previu que os principais instrumentos de política urbana vão ser executados pelo município através do plano diretor. O plano diretor, ele é obrigatório para todos os municípios, como você bem disse, com mais de 20 mil habitantes. Isso está previsto na Constituição. Entretanto, nós temos uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257, de 2001. Ela previu outras cinco situações em que o município com menos de 20 mil habitantes também tem que elaborar o plano. Quais situações são essas? A primeira. Nós temos os municípios integrantes e região metropolitana. Se o município faz parte de uma região metropolitana, mesmo que ele tenha menos de 20 mil habitantes, ele tem que ter um plano diretor. E esse plano, de acordo com a legislação estadual, tem que estar integrado com um plano diretor metropolitano, chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Nós vamos comentar dele a seguir. A segunda hipótese é quando o município pretende utilizar instrumentos mais avançados de política urbana, previstos na própria Constituição. Então, quando o município tem interesse em combater a especulação imobiliária, quando o município tem interesse em buscar formas mais avançadas de financiamento de obras públicas, esse tipo de instrumento, por exemplo, no caso desse financiamento, nós temos a Operação Urbana Conssociada, que está muito em voga hoje, hoje é a principal polêmica do Plano Diretor de Belo Horizonte. Para um município fazer o autorgo oneroso, do direito de construir via Operação Urbana Conssociada, ele tem que ter um plano diretor também. Uma terceira hipótese, municípios com menos de 20 mil habitantes também têm que fazer o plano diretor, é quando esse município se fazer parte de uma área de interesse turístico. Então, aquele município que fica em uma região onde há um interesse de preservação cultural ou natural, também tem que ter o plano diretor. Uma quarta hipótese, o município está na área de influência de um grande empreendimento com significativo impacto ambiental. Aqui em Minas nós temos um grande exemplo dos municípios mineradores. Tem municípios com menos de 20 mil habitantes, mas que hoje a gente conhece bem o impacto que pode ter a mineração no município. Então, esse município também tem que ter o plano diretor. E, por último, nós temos uma situação incluída em 2012, que é um município que está em área suscetível a deslizamentos, inundações etc. Então, esses municípios que estão sujeitos a esse tipo de desastre ambiental natural também devem elaborar o plano diretor. Reparem que todas são situações em que o plano diretor vai ser um instrumento para se enfrentar desafios que são colocados para o município que está crescendo e que é ordenar o seu território. Então, nós temos mais de 2 mil municípios hoje no Brasil que, obrigatoriamente, tiveram que fazer o plano diretor. O prazo final para eles elaborarem o plano foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade em junho de 2008. Então, já fazem 11 anos. A maior parte dos municípios cumpriram esse prazo, outros nem tanto, mas essa situação foi muito monitorada pelo Ministério das Cidades, pela Secretaria de Política Urbana aqui de Minas e pelo Ministério Público. E o Estatuto da Cidade prevê também que esses planos, a cada 10 anos, eles têm que ser o quê? Revisados, porque as situações mudam. Então, é uma obrigatoriedade essa revisão. Eu estou dizendo isso tudo porque hoje nós estamos vivendo um período em que esses 10 anos já se encerraram, para outros já estão se encerrando. Então, esses municípios todos estão passando por esse processo de revisão do plano diretor. Então, é uma discussão que vem muito bem-vinda, essa aqui no Pensando em Minas, Alexandre, Humberto, porque nós temos diversas câmaras municipais, diversos órgãos públicos, sociedade civil, que estão acompanhando isso no seu município. Bom, com todos esses argumentos, fica aparentemente óbvio que o plano diretor é, mais do que uma questão legal, ele é muito necessário. Ele é um instrumento de ordenamento do território, de definição de escolhas racionais, técnicas e democráticas. Então, parece óbvio que é muito bom que ele seja elaborado. Mas, surpreendentemente, mas, na verdade, não é tão surpreendente, o plano diretor, ele é muito polêmico. Ele é muito polêmico no mundo inteiro, não é só no Brasil. Essa polêmica, ela resulta do fato que ele é uma lei que emite normas que tem o condão de interferir na liberalidade dos particulares utilizarem a sua propriedade privada. o plano diretor determina como que pode ser feita uma construção, ele determina onde serão construídas novas avenidas, equipamentos públicos, hospitais, escolas, presídios. Ele proíbe áreas, ele proíbe que certas áreas da cidade sejam objeto de construção. Então, ele é muito polêmico porque ele interfere no patrimônio das pessoas. Então, na verdade, não é... O plano diretor, ele é polêmico, a sua discussão, por natureza, pelo que ele acarreta. E isso é no mundo inteiro. Bom, essa interferência, ela... Claro, qual que é o objetivo dela? É o interesse público. É o interesse público de evitar problemas causados pelo crescimento espontâneo da cidade e também buscar maximizar ganhos com esse crescimento e as construções que vão ser feitas na cidade. Eu vou dar um exemplo muito simplório de como que isso funciona. Eu não sei se vocês já viram na TV, no YouTube, um dos lugares mais lindos que existem no mundo é a costa do Mediterrâneo, na Grécia, na Itália. Lá na Grécia, as leis urbanísticas lá, elas determinam que as casas, todas elas sejam pintadas de branco. Todas as casas são pintadas de branco. Em alguns locais, as casas só podem ter um andar. Bom, vocês devem imaginar o quanto que essa medida deve deixar chateada boa parte dos proprietários. Eles só podem pintar a casa de branco e só podem fazer um andar na casa. Ora, isso é uma interferência grande na propriedade privada. Mas isso cria um cenário que é admirado pelos turistas do mundo inteiro. A costa da Grécia, no Mediterrâneo, o Mar e Gil, é famosa como um ativo turístico fantástico, muito bonito. Então, são escolhas que o plano diretor tem que fazer. É uma balança entre os interesses particulares e o interesse público de ter uma padronização, de ter alguma uniformidade. Guardadas as devidas proporções, a gente tem um exemplo parecido aqui em Minas, que é a cidade de Ouro Preto. Ouro Preto, tem que dizer, Ouro Preto é uma cidade mais jovem que São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que estão beirando 500 anos, e Ouro Preto tem na faixa de 300 anos de história. Mas qualquer visitante vai ver que Ouro Preto tem mais aspecto de cidade histórica do que São Paulo e Rio de Janeiro. O que aconteceu com Ouro Preto? As leis urbanísticas de Ouro Preto proibiram os particulares de derrubar aquelas casas antigas, de mudar os aspectos ali daquelas construções, e foi isso que manteve aquela cidade com aquele ar histórico. Então, na verdade, ali é um exemplo onde nós temos um interesse coletivo, sobrepujando um interesse particular de cada proprietário fazer as suas escolhas sobre o que fazer com seus terrenos. Por isso que essa questão é muito polêmica. E sempre vai ser. Agora, quando nós pensamos em um plano diretor, por isso que é muito importante que a discussão seja democrática. Que a cidade, a população local, discuta que cidade ela quer. O plano diretor vai ser um instrumento para definir a cidade que queremos. Então, se nós queremos uma cidade, vou usar esses exemplos, se nós queremos uma cidade para os turistas, como é o caso lá das cidades gregas, nós vamos fazer um zoneamento, um plano diretor com essa finalidade. Se o nosso interesse é aquecer o mercado imobiliário, os parâmetros serão outros. Se nós quisermos uma cidade que o foco principal é o meio ambiente, vai ser outro plano diretor. Se nós quisermos uma cidade que vai focar no enfrentamento dos problemas de urbanização das vilas e favelas, o plano diretor vai ser outro. Se nós focarmos o plano diretor nas questões de moradia, focando nas pessoas que não têm moradia, vai ser outro plano diretor. Então, são muitas, muitas demandas que podem ser enfrentadas no plano diretor. Por isso que é importante o debate. Será que a gente vai querer uma cidade para o automóvel? Eu tenho lido muito um urbanista dinamarquês, ele chama Yangel, ele é da Dinamarca, e a primeira experiência que ele atuou como urbanista foi em Copenhague. Hoje ele é uma pessoa, uma referência atual muito importante. E o Yangel, ele é um fervoroso crítico dos planos diretores, do planejamento urbano, que ele chama de planejamento modernista. Ele diz assim, que esse planejamento modernista, que, para ele, a grande exemplo é Brasília, a cidade de Brasília, é uma cidade que foca nos prédios e nos automóveis. Todo o desenho da cidade foca-se na beleza ornamental dos prédios e no automóvel. E as pessoas são esquecidas. Então, ele é um grande crítico, porque as pessoas foram esquecidas, as cidades planejadas com esse paradigma, ele reputa como cidades onde as pessoas são infelizes. são cidades em que as pessoas caminham pouco, não conhecem a cidade. E aí ele vai defender uma cidade mais voltada para as pessoas. E aí tem muitos urbanistas que pensam como ele. E aí essa... A gente tem visto isso hoje muito, essa retomada da defesa das bicicletas, a defesa dos pedestres, esses projetos de transformação de minhocões, de viadutos em jardins. Tem muitas cidades que estão fazendo isso, São Paulo agora está querendo fazer com o minhocão. Por detrás dessas iniciativas, que são mundiais, está esse paradigma de a gente pensar a cidade para as pessoas. Abandonar um pouco essa visão que permeou o planejamento urbano durante 50 anos, de que o foco é o transporte rodoviário, é o carro e o prédio. E aí essa arquitetura urbana também é uma arquitetura hoje que está muito presente em cidades tecnológicas, cidades que... Onde o principal ativo é o capital humano. Talvez, de fato, o Ian Guelso tenha razão. As pessoas que vivem em uma cidade mais acessível, mais amigável, sejam mais criativas, tenham mais capacidade de inventividade. Então, gostaria de encerrar aqui já essa primeira fala nesse sentido, que o plano diretor pode ser foco de múltiplas finalidades e múltiplas escolhas. O importante é que a sociedade participe de todo esse processo. A gente faz planejamento urbano desde o início da civilização. o que é importante é que a gente faça isso de forma democrática e racionalmente. Muito bom. Gustavo, agradecemos aí sua fala inicial. E eu passo de imediato a palavra para o Humberto, para que possa também ter suas considerações. primeiramente, agradeço a escola do Legislativo, o Alexandre, pelo convite de estarmos aqui discutindo esse tema. Retomando um pouco já, pegando o gancho da fala do Gustavo, e partindo para uma discussão que eu acho que muitos municípios de Minas Gerais estão enfrentando, não só Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Essa primeira, vamos dizer, essa primeira leva de planos diretores, até por ter sido uma coisa inédita, de certa forma, inédita no Brasil, mas inédita ainda em municípios menores, isso provocou um, vamos dizer, um boom de planos diretores, e que, infelizmente, você tem muitos planos diretores que foram copiados de uma cidade para outra por empresas, consultorias contratadas para essa elaboração, e não necessariamente percebendo a realidade que a cidade impõe aos cidadãos, ao poder público. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que cada cidade, que é um fato, cada cidade é diferente, sendo diferente, tem um pouco aquilo que o Gustavo já falou, planos diretores diferentes. Então, a gente focando um pouquinho em que, em Minas, pegando as tipologias urbanas mais comuns que a gente encontra aqui, todos nós, a gente sabe, conhece aquelas cidadezinhas que tem a igreja, a praça, algumas residências em volta, mal passa de 5 mil habitantes, tem raízes históricas geralmente muito profundas. Um plano diretor para essa cidade, caso ela, porventura, tenha que executá-lo ou por alguma obrigação legal ou por ela querer, ela pode fazer. O município de Serra da Saudade, com 900 habitantes, se quiser, sem precisar, ela pode fazer e é bem-vinda até que faça. Então, uma cidade desse porte, o que um plano diretor teria, o que seria um foco? Com certeza, não vai ser de problemas de mobilidade urbana, não vai ser de autórgona erosa, recuso de alinhamento, mas talvez seja tentar prever que aquela rodovia que passa cruzando o bairro ou cruzando até o próprio centro, você prevê que ela, nos loteamentos futuros, ela contorne a cidade. Então, você já prevê nos novos loteamentos, isso aí a gente já tem visto muito, nos novos loteamentos, você começa a ver algumas avenidas, que, à medida que os loteamentos vão sendo feitos, vai se interligando, aquilo ali passa a ser o contorno da cidade a partir do momento que está completado. E aí, aquele eixo que antes passava com caminhões, às vezes tem um trono de passagem muito grande, deixa de passar. Então, assim, talvez para aquela cidade essa seja a principal atuação, a importância do plano diretor. Se ela for uma cidade com raízes históricas, com objetivo de turismo, então, um capítulo específico do plano diretor é o principal daquele plano. Se a gente passar para uma cidade, aquelas cidades já um pouquinho maiores, que, inclusive, polarizam essas cidades pequenas, uma preocupação, talvez, é pela oferta de serviços até para essas próprias cidades pequenas. Então, é muito comum os movimentos pendulares, às vezes, essas cidades pequenas não têm escala para ter uma faculdade, mas a cidade média, ela tem a faculdade. Então, esse movimento pendular de estudo ou de trabalho é uma questão que pode demandar uma necessidade de atuação do plano diretor. Em ambos os casos, tanto no caso de cidades pequenas ou cidades médias, não se pode esquecer da questão do desenvolvimento rural. o plano diretor também trata e pode tratar e dar diretrizes para o ordenamento territorial das áreas rurais. Se temos, partindo para cidades maiores, cidades polo, pensamos em Varginha, Uberlândia, pensando em Minas Gerais, aí já começam a aparecer problemas mais típicos de grandes cidades. Então, já tem que enfrentar questões já de mobilidade urbana, você tem questões de adensamento que já começam a ser necessárias de serem enfrentadas e alguns instrumentos que o Estatuto das Cidades prevê já podem ser aplicados nessas cidades. E aí nós viemos, chegando, por exemplo, numa metrópole, como o caso de Belo Horizonte, que seria um grau maior de complexidade, pensando em Minas, imagina São Paulo, o grau de complexidade de um plano diretor de São Paulo em relação ao nosso. Mas o plano diretor geralmente ele versa por quase todas as políticas públicas exatamente por quê? Você tem que começar a pensar os equipamentos, como o Gustavo falou, os equipamentos de saúde, os equipamentos de educação, nos novos loteamentos, geralmente você tem as ELUPs, as edificações, as áreas para edificações de uso público, então, essas, os novos loteamentos, geralmente, tem isso, exatamente prevendo, vai ter um crescimento populacional, você tem que ter o equipamento de saúde, ou de educação, ou administrativo, que o município julgar importante. Então, você começa a ter um grau de complexidade maior, então, nós sabemos os problemas de mobilidade, problemas de abastecimento de água, que Belo Horizonte, com essa questão da mineração, do acidente da Vale em Brumadinho, ocasionou, então, tem uma preocupação da Copasa já expressa quanto a isso, então, assim, percebemos que cada, o grau, cada cidade necessita de um plano diretor próprio para os seus dilemas, para os seus problemas enfrentados. Então, isso que eu queria trazer esse primeiro ponto, cada cidade diferente, planos diretores diferentes, e, puxando também aquele, a afirmação do Gustavo, reforçando, tem que ter interlocução entre os atores da sociedade na construção. Essa interlocução quase sempre é polêmica, por causa dos interesses envolvidos, mas tem que ser assim, porque o que pode acontecer? Você pode pegar um, vamos imaginar, para uma cidade de 20 mil habitantes, você traz uma questão de um plano diretor, por exemplo, de Ribeirão das Neves, de Contagem, e você leva toda a lei, o ordenamento, todo o texto da lei e os instrumentos de política urbana, de duas uma, ou ela não vai servir de nada, porque a realidade é outra, ou pode simplesmente travar a cidade. Então, se você, por exemplo, coloca uma restrição grande de crescimento em uma cidade pequena, que já, talvez, necessita até de um incentivo a um certo adensamento, um aumento de uma densidade construtiva, a cidade para economicamente, então, o plano diretor, desde que a solução passa a ser problema. Então, acho que o importante é isso, que é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, essa discussão tem que ser ampla com todos os setores, tanto os setores populares, movimentos de habitação, setor empresarial da área da construção, da área econômica, da área de logística, hoje o problema de logística é altamente problemático em todos os grandes centros. Então, acho que isso é importante, cada cidade é de um jeito, então, o plano diretor tem que ser do seu jeito próprio, e esse jeito tem que ser construído pela sociedade daquele local. Essa é a primeira questão que eu queria trazer. E aí, uma outra questão que é muito comum, quando pensamos em plano diretor, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do adensamento. Nós vamos ter que parar o adensamento, porque o adensamento é um problema por si, para a cidade. Na verdade, geralmente é o contrário. Você tem o... Gustavo citou esse urbanista, tem dois autores, são os mais citados, reconhecidos já há algum tempo, há mais tempo, é a Jane Jacobs, ela escreveu aquele livro Morte e Vida de Grandes Cidades, e, mais recentemente, o Edward Glazer, que ele escreveu um livro que se chama O Triunfo da Cidade. O que que... Vou falar de um cada um rapidamente, para mostrar que essa questão do adensamento, ela não é simples assim, não é um demônio, nem é a tábua de salvação para nada, mas tem questões muito importantes envolvidas. A Jane Jacobs, ela fala exatamente do adensamento, que ele permite o surgimento de prestadores de serviços que não estariam presentes em uma cidade com residências unifamiliares distantes umas das outras. Isso por quê? Porque você cria um grau de conexão entre as áreas residenciais, as áreas de comércio. Muitas vezes, a maioria das vezes, você consegue resolver a pé ou um pequeno trajeto em transporte público. Isso cria uma vitrine. O que é um shopping? Um shopping é um tanto de gente andando e com lojas, andando na rua, passeando, e vi um determinado produto, tive interesse e vou lá comprar. O que é isso? É isso. Basicamente, é como se fosse uma rua, com lojas, com serviços, cabeleireiro, diversos. Se não tem movimento na rua, não tem esses serviços. Aí, o que tende a acontecer? Isso acontece muito em um padrão mais americano, no meio oeste e oeste americano, que é residências unifamiliares grandes, relativamente afastadas umas das outras, hiperlonges de um centro administrativo, de um centro de comércio e serviço. Los Angeles, por exemplo, tem pontos da cidade que é 170 quilômetros dentro de Los Angeles, para você cruzar a cidade, 170 quilômetros, da área metropolitana de Los Angeles. Então, como você faz isso de transporte público com o baixo adensamento que lá tem? Você não viabiliza. Então, por exemplo, Los Angeles tem vultosos investimentos em infraestrutura de mobilidade, basicamente, para aumentar a fluidez e convive com congestionamentos quilométricos, sempre figura entre as cidades mais congestionadas do mundo. Então, assim, porque ela é baixíssimo adensamento, e uma área, uma pegada ecológica, que é um conceito, ela ocupa uma área tal, que poderia ser, inclusive, agricultável ou área de reserva ambiental, e você cria cidades monstro de difícil gestão. Imagina fazer uma rede de água, uma rede de esgoto, em uma cidade com 170 quilômetros de distância de uma ponta à outra. Então, o custo é muito alto. Então, o que a Diana Jacobs fala é um pouco isso, que é o que o adensamento permite essa fluidez da cidade, essa dinâmica mais de vizinhança, de comunidade, que isso, ela cita muitos casos, e ela fala bastante de Nova Iorque, de alguns subúrbios, mas isso é muito aplicado, e a gente vê isso claramente nas cidades que têm essa centralidade bem ativa, bem desenvolvida, com áreas residenciais ou nela própria ou muito próxima. Então, essa diversidade de usos, essa concentração de usos próximos dos outros, não é uma coisa a priori ruim. O Eduardo Gleiser já fala, ele tem um livro, esse Triunfo das Cidades, mais recente, ele já fala que é um pouco isso que o Gustavo falou, que as cidades é uma das grandes invenções, por ser um polo, ele liga isso ao polo da criatividade, da troca de conhecimentos, de uma economia baseada na inovação, se formos perceber, geralmente, por exemplo, São Francisco, nos Estados Unidos, já é um pouco diferente, é uma cidade um pouco mais concentrada, inclusive turística, com caminhamento, muito fácil se deslocar com aqueles bondes tradicionais. e tal. Então, é um dos, essa ideia da cidade enquanto concentração de pessoas, pessoas circulando, pessoas conversando, pessoas divertindo, seria a grande evolução da sociedade. Então, são dois urbanistas, na verdade, o Gleiser nem é urbanista, mas ele fala exatamente dessa questão da cidade. E aí, então, beleza, o adensamento é bom. Só que tem que ter atenção com a capacidade de suporte da área. Então, Belo Horizonte tem dois casos clássicos em que o adensamento, sem se analisar com cuidado a capacidade de suporte das infraestruturas, causa problemas enormes, que é o bairro Buritizo, o bairro Belvedere, que tem problemas visíveis de trânsito, que necessitam de investimentos muito grandes, tanto em transporte privado ou transporte público. No início do Buritiz, logo naquele boom de expansão, teve problemas, inclusive, de falta de água, então, tiveram, com a paz, na época, teve que correr para expandir a sua rede. Então, o adensamento, em si, ele é bom dentro das capacidades de suporte de cada área. E pode ter casos em que não é adequado o adensamento. Então, na área de proteção ambiental, não é adequado ter o adensamento. em compensação, se você tem um território de uma cidade com bastante área de preservação ambiental, talvez o importante seja você permitir o adensamento naquelas áreas que não são de preservação, exatamente para você conseguir continuar com a dinâmica urbana, com a dinâmica econômica, dinâmica econômica. Não sei se tem um tempinho ainda. Então, a opção do mundo, à exceção dessa urbanização que eu citei do Meio Oeste ou Oeste americano, de um modo geral, tanto no Velho Continente, na Europa e nas demais cidades, planejado ou não, o adensamento, cidades adensadas é o normal. Então, é a condição mais comum, mais frequente é essa. Pensando em cidades médias e cidades grandes, cidades pequenas, é aquilo que nós falamos. Então, o adensamento, fechando, então, esse ponto de vez, ele em si não é ruim, ele, inclusive, é bom, dentro da capacidade de suporte do município, da área, do bairro, da região. E aí, por coincidência, coincidiu com essa discussão que está no plano diretor de Belo Horizonte, então, um pano rápido é um pouco isso, eu acho que amarra um pouco essas conversas, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Esse plano diretor, ele é baseado na Conferência Política Urbana de 2014, a Prefeitura, nas administrações anteriores, não conseguiu aprová-lo na Câmara, parece que a Prefeitura retirou ele de pauta, voltou com ele à pauta, ele está dentro dessa sistemática de revisão, porque o primeiro plano diretor de Belo Horizonte nesse novo ordenamento jurídico pós-redemocratização é de 1996, aí, em 2000, teve uma pequena revisão, em 2010, e agora teríamos essa, tem essa discussão agora na Câmara, que é o local adequado para se fazer essa discussão. e por que a importância dele e por quê? Porque ele é um instrumento de gestão do território e, sem ele, você não tem muito norte para como a cidade vai se desenvolver daqui para frente. Então, os atores sociais têm que estar ali discutindo, debatendo, até chegar num denominador comum que seja bom para todos. E o pouco que nós acompanhamos até das matérias de imprensa, nós estamos na esfera estadual, não é o caso de estar aprofundando na esfera municipal, mas é um pouco isso, esses instrumentos polêmicos que têm sido trazidos não são novidade na literatura do urbanismo. Então, a Autorga Onerosa, a Operação Urbana, por exemplo, Belo Horizonte mesmo, a Operação Urbana viabilizou a construção da Estação Barreiro no Barreiro. O empreendedor construiu o shopping, ele ganhou um potencial construtivo ali com a contrapartida de construir o terminal de transporte, que hoje funciona superbem, é um polo, acabou se tornando uma grande centralidade do Barreiro, sem onerar o cofre municipal. Então, foi uma parceria público-privada, que no urbanismo é chamado de Operação Urbana, consorciado. Então, são mecanismos que são importantes para o desenvolvimento da cidade. alguns aqui já foram aplicados, esse que eu falei, um caso muito comum, todo mundo que transita pelos grandes corredores de Belo Horizonte, grandes entre aspas, por exemplo, quem transita na Rupa de Ostar, que tem um fluxo enorme, todo o fluxo noroeste, região noroeste e parte de contagem, percebe que as novas edificações são todas recuadas, todos os novos licenciamentos, você tem o chamado recuo de alinhamento, é um dos instrumentos de política urbana, porque daqui a um tempo, à medida que as construções forem se renovando, a prefeitura não vai precisar desapropriar a benfeitoria, ela desapropria apenas a faixa que, o imóvel, e você consegue ampliar, colocar, se for o caso, uma faixa de ônibus, ou ampliar por mais uma faixa de carro, por uma ciclovia, sem onerar tanto os corpos municipais. Então, são vários instrumentos, a maioria é polêmico, como o Gustavo falou, e é normal, e é até saudável que seja, se não fosse polêmico, possivelmente o plano diretor talvez não teria, vamos dizer, efetividade. Então, eu acho que é uma aposta que Belo Horizonte está fazendo, mas ela não está sozinha, vários municípios, de todos os vários portos, estão enfrentando isso recentemente, agora, e continuaram enfrentando de tempos em tempos. Então, acho que as colocações que eu queria trazer aqui. Bom, eu agradeço aí o Gustavo e o Humberto pelas colocações iniciais, e vendo a fala dos dois, eu percebo, primeiro, que é um planejamento extremamente importante, que é necessário, e que é uma questão de opção, que, na verdade, tem que ser pensado. Agora, a nossa Constituição, no artigo 182, diz que o objetivo do plano diretor é trabalhar a função social da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Bom, eu vou fazer uma colocação para os dois, e já adianto que, quem quiser fazer alguma pergunta, agora é uma parte de debate, fique à vontade, tem o microfone ali à disposição, enquanto vocês aí se animam, se preparam, eu já vou fazer uma colocação para os dois, que é no que tange à participação cidadã. E eu vou até dar dois exemplos de uma cidade grande e de uma cidade menor como pano de fundo para a reflexão de vocês. Eu estive recentemente numa cidade chamada Gonçalves, que é uma cidade turística muito bonita no sul de Minas, e a grande discussão, recente que eu falo, tem uns dois anos, na cidade, era justamente o plano diretor, uma cidade pequena, mas uma cidade muito turística, eu estava discutindo, e era curioso por quê? Muitos proprietários de imóveis lá em Gonçalves vieram de São Paulo, porque ali é pertinho do Campos de Jordão, o Campos de Jordão ficou muito caro, então, muitos compraram propriedade, pousadas, hotéis ali, e esses proprietários conseguiram, inclusive, eleger um vereador para defender os interesses deles. Então, um moço lá de São Paulo, que é muito simpático, que foi eleito para defender o interesse com o objetivo de expandir a questão imobiliária, e a cidade, uma parte dos vereadores, estava justamente do outro lado, quer dizer, não queria a questão de asfaltar para poder chegar nos condomínios. E a gente percebia que aquela discussão era muito no âmbito do interesse daqueles proprietários lá, que tinham aquelas propriedades ali que queriam expansão, que queriam aumentar, e os outros que não queriam para uma questão ambiental, mas a população, de um modo geral, não participava, você via que aquilo é muito discutido na Câmara. E a cidade de Belo Horizonte, como vocês comentaram, vive toda essa questão do plano diretor, e eu não sei se a minha percepção é errada, mas eu vejo pouca participação da sociedade, ou seja, o plano diretor está aí há quatro anos, tem aquela conferência, mas a gente vê toda a discussão que aparece na imprensa agora, é a questão de empreiteiro, é a questão do coeficiente, é a questão da ortogonorosa, que vai pagar para construir, quem vai ganhar, mas, quando você fala, Gustavo, essas questões que o plano diretor tem que prever, que é a questão da sustentabilidade, de ecológica, da mobilidade, do que a gente quer lá na frente, então, a questão que eu levanto é até que ponto a sociedade, como se dá essa participação, se vocês acham que atende, se não atende, eu acho que é pouca, sabe, para um planejamento que é tão importante. Olha, Alexandre, você tocou numa ferida, muito importante. Eu, na época em que os planos diretores estavam sendo elaborados, a primeira leva que começou, o Estatuto da Cidade, ele é de 2001, e foi logo depois do Estatuto da Cidade que essa agenda do planejamento urbano ganhou mais força. E, nesse período, eu trabalhava no governo do Estado, trabalhava na Secretaria de Estado de Política Urbana, na Superendimentos de Assuntos Metropolitanos. Então, eu acompanhei muito de perto esse processo de elaboração dos planos diretores. E eu me recordo que o próprio Estatuto das Cidades, ele coloca como condição de validade do plano diretor essa participação da sociedade civil. E, inclusive, se ela não houvesse, o projeto do plano diretor poderia ser questionado judicialmente. Então, para você ter uma ideia, a gente recomendava aos prefeitos, aos vereadores, que gravassem as audiências públicas, que fizessem notas taquigráficas, que guardassem como se fosse uma prova judicial mesmo de que a participação aconteceu. Essa questão é importante porque o planejamento urbano não é de hoje. A cidade de Belo Horizonte surgiu através de um plano diretor, do Arão Reis. O problema é que esses planos anteriores eram planos exclusivamente técnicos, que, no momento de implementar, não havia diálogo com a sociedade. Então, a gente vai concordar que essa participação é fundamental para a efetividade do plano diretor. Agora, mesmo assim, mesmo com essa exigência da participação, o chamamento público, as audiências públicas, nem sempre essa participação vem a contento. essa questão preocupa muitos estudiosos, urbanistas. Eu cito aqui um exemplo, Flávio Vilaça, muito reconhecido. uma das causas possíveis é que a participação, o que leva as pessoas a participarem é o conhecimento da importância do plano diretor. E nem sempre as pessoas conseguem identificar imediatamente que essa lei do plano diretor vai afetar a vida delas. a percepção do ganho não é tão visível. Nós temos alguns setores da sociedade que percebem. O setor imobiliário tem a dimensão do quanto o plano diretor impacta a sua atividade. Alguns movimentos em favor da moradia percebem. Mas, em geral, as pessoas realmente não percebem. E, fazendo um paralelo talvez com o orçamento participativo, por exemplo, a gente teve experiência em várias cidades, a participação talvez fosse maior. Talvez porque as pessoas vinham ali de uma forma mais próxima o possível ganho de participar de um processo de discussão. E esse é um desafio muito grande mesmo. Porque o Flávio Vilaça tem essa preocupação que isso acaba realmente impactando a qualidade do plano. porque são muitas escolhas e muitos interesses que estão envolvidos. E, se esses interesses todos não estiverem representados, pode haver realmente a tendência do plano diretor direcionar apenas para um lado. Mas é uma questão realmente muito importante. Humberto? Eu acho que isso é um problema da participação transcende, inclusive, a própria participação especificamente na aboração do plano diretor. Tem alguma questão de cultura de participação, de coesão social, tem um certo custo. O custo de se participar é complicado, o custo é grande. Imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, por exemplo, nas conferências de política urbana, geralmente elas acontecem sextas, começam sextas à tarde, se não me engano, sextas à tarde, e vão até domingo, domingo de manhã, domingo à tarde. Isso é o processo que inicia a revisão do plano diretor. É custoso, é custoso você ter esse tempo, essa disponibilidade. Apesar disso, muita gente participa. Agora, geralmente, é difícil também de sair muito dos movimentos da sociedade civil organizada, que, de fato, é quem, às vezes, acompanha o dia a dia, por exemplo, das tramitações de projetos, eu acho que aproveitar um pouco essa possibilidade que nós temos hoje de ferramental tecnológico, de consultas públicas, virtuais, referendos, não necessariamente referendos oficiais, mas consultas mesmo, via web, determinados temas, isso pode, isso reduz o custo da pessoa participar. e eu acho que isso é uma questão de tempo, de geração, gerações, isso é uma conquista que vai sendo devagarzinho. O processo é muito novo, se a gente for pensar o processo dos planos diretores, é um processo novo, é um processo que ganhou força mesmo após o Estatuto das Cidades. As grandes cidades começaram antes, tanto Belo Horizonte, em 1996, São Paulo, em 1991, as grandes capitais geralmente já tinham começado esse movimento antes. Mas, depois do Estatuto da Cidade de 2001, então, é o quê? 18 anos, que começou, que essa proposta, esse chamamento que a institucionalidade do país faz às pessoas é bem recente, eu acho que é caminhando que a gente vai se construindo, entendendo e aprimorando tanto a participação quanto as leis em si derivadas dela. Penso um pouco isso. Fala o nome, por favor. Boa noite, meu nome é Luciano Medrado, eu sou da Federação e do Sindicato das Empresas de Transporte Cargas de Minas Gerais. E venho acompanhando já há alguns anos essa questão do plano diretor, dos planos de mobilidade, de logística urbana. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que, há 50 anos atrás, 86% da população brasileira morava no campo. Isso, hoje, a situação está absolutamente invertida. 86% da população mora na cidade. E esse tempo é um tempo muito curto para você se organizar para ele. E até por falta de conhecimento, que o conhecimento de planejamento urbano no Brasil é recente. A legislação é no início da década de 2000. Então, é natural que seja polêmico, até por falta de conhecimento. E é o que eu mais observo, é a falta de conhecimento. Por outro lado, que me perdoem os urbanistas presentes, até hoje, os planos diretores vieram sobre a inspiração dos urbanistas, que têm uma visão limitada da dinâmica da cidade. A visão deles é que se limita à questão urbana do ponto de vista estrutural. Mas eles nunca se preocuparam com a vitalidade das cidades. O que é a vitalidade das cidades? é a capacidade que ela tem de geração de oportunidades, de emprego, de renda, de serviço de saúde, de serviço de educação, de lazer e de consumo. E os planos diretores, até hoje, eles não incorporaram exatamente essa dinâmica que as pessoas precisam de mobilidade. Elas precisam se locomover. 46% da movimentação das pessoas é em direção ao emprego. Se a cidade não gera emprego, você não vai ter necessidade da locomoção das pessoas em 46%. E por aí vai. Então, você pega o plano diretor, essa versão agora, que está sendo debatida na Câmara, que incorpora alguma coisa da mobilidade urbana. num conceito restrito de transporte passageiro e trânsito. E mobilidade é muito mais do que isso. Por outro lado, há uma certa prevenção, ninguém está preocupado de como é que a cidade vai ser abastecida. Só que o abastecimento das cidades, e o Merta acompanhou muito bem, uns tempos atrás, aqui na Assembleia, a discussão de mobilidade, as pessoas não percebem que a movimentação das cargas, ela antecede a movimentação das pessoas, porque as pessoas só vão se locomover se a origem e o destino delas estiver abastecido. Você não vai no supermercado se não estiver abastecido, você não vai na drogaria se não estiver abastecido, você não vai para o trabalho se não tiver tudo que você precisa para trabalhar lá, e aqui tem um processo de abastecimento. Então, o que eu vejo hoje, primeiro, a mobilidade urbana é um conhecimento pouco dominado do Brasil, por outro lado, esse conhecimento que você tem aqui hoje, o debate, particularmente na mídia, ele está focado de forma míope, que ele só foca o transporte de passageiros e o trânsito, você tem todos os outros componentes da mobilidade, principalmente a questão ambiental, e não estão nem um pouco preocupados com que a cidade vai ser abastecida. Aí, na linha dos autores que foram citados aqui, que eu conheço os três, você tem dois urbanistas, que é o Iangel e o Jacobs, e tem o Glazer, que não é urbanista. Você vê que é o único que agrega valor ao debate, é o único, que mostra que a cidade tem que ser competitiva, ela tem que ser capaz de gerar oportunidades, ela tem que ser uma cidade barata, e a cidade, quanto mais adensada for, mais barata ela é, mais competitiva ela é, porque o custo de tudo é mais baixo, o custo da linha de esgoto é mais baixo, da eletricidade é mais baixo, tudo é mais baixo. Se está horizontalizado, eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, que, na minha opinião, humilde opinião, esse plano diretor que está aí, ele vai na contramão da tendência do mundo. O próprio Ian Gell está fazendo projeto hoje do Cideste Asiático a densamento de mais de 100 metros de altura, com projetos dele. Por quê? Porque isso faz a cidade ser mais competitiva, faz a cidade ser mais barata. E tem um aspecto que ninguém não é estudado no Brasil. O Edward Glazer cita muito isso, a questão da economia urbana. O PIB de Belo Horizonte está decadente há 10 anos. A demanda por transporte de ônibus está caindo há 10 anos. E ninguém avalia isso. Continua insistindo no mesmo modelo. Então, o que você faz? Você pega a população de baixa renda, coloca lá longe, porque o terreno é mais barato, e obriga a ter o transporte. Só que quem banca todo o transporte de passageiros de Belo Horizonte é o usuário. E o maior usuário do passageiro de ônibus é a população de baixa renda. Então, se a distância é maior, o custo será maior. E ele banca sozinho. Conclusão, hoje você tem um nível de incompatibilidade grande entre a renda do trabalhador e o preço da tarifa. Ele não consegue pagar. Até o metrô já começou a cair demanda na medida que começou a subir o preço. A demanda do metrô está caindo também. Então, a gente precisa de entender tudo isso. O plano diretor, ele não é somente de uso e ocupação do solo. Ele é de mobilidade, ele é da logística, de carga, e ele é da economia urbana. Você tem que criar condições para que a cidade tenha vitalidade de capacidade de geração de oportunidade. Eu concordo com o doutor Luciano e algumas questões que eu queria pontuar, que eu acho que é o seguinte, o que o Glazer fala é exatamente isso, a questão da vitalidade da economia da cidade, a cidade adensada, ela tende a... Se morrem... Exatamente. E aqui, Belo Horizonte, eu acho que nós tivemos um momento, uma conjunção de fatores que aparentemente dá-se a entender que talvez tenha sido problema dos planos diretores anteriores, que devem... que com certeza têm problemas, mas tem alguns estudos já usando as pesquisas de origem e destino, mostrando uma grande descentralização nas atividades em Belo Horizonte nos últimos 20 anos. Então, as pesquisas mostram já uma grande descentralização. O problema que nós enfrentamos é uma escassez enorme de investimentos em infraestrutura de mobilidade, porque, se, porventura, não tivesse sido revertida a tendência da concentração enorme, muito grande no centro, estaria com a situação de trânsito muito pior. Então, você tem alguns estudos lá no CDPLA, já tem algumas monografias mostrando o surgimento de centralidades possivelmente até algumas empresas da área de transporte de carro já começam a perceber algumas centralidades surgindo, até pelo custo da aglomeração mesmo, o custo da distância, mas eu acho que nós tivemos um momento ruim no sentido de ter um plano diretor que permitiu a diversidade de uso, isso eu acho que é um ponto quase consensual com quase todo mundo, vários atores da sociedade concordam com isso, que permite exatamente isso, você está perto do trabalho, você conseguir resolver várias questões perto de casa e reduz o custo de deslocamento da empresa, tanto para a obtenção da matéria-prima, dependendo, da mão de obra ou para oferecimento do seu serviço. Então, eu acho que nós enfrentamos um problema que, igual o Luciano falou, é uma necessidade de investimento que não se concretizou, que, inclusive, estava previsto nos planos diretores anteriores, que, aparentemente, nesse agora, eles até reduziram os investimentos prováveis, agora, mais a curto prazo, para uma coisa um pouco mais realista, mas eu acho que os planos tiveram problemas, mas eu acho que o ganho que eles trouxeram em relação ao marco de zoneamento anterior, essa permissão da diversidade de uso, surgimento de novas centralidades, que, com certeza, estão surgindo em BH, não só em BH, a região metropolitana como um todo, acaba que a Reboque, com o plano diretor metropolitano, os diagnósticos todos mostraram isso, várias centralidades metropolitanas, que, inclusive, atraem pessoas de Belo Horizonte para esses locais. Então, Belo Horizonte era, em tese, a cidade onde vinha todo mundo trabalhar, você tem centralidade surgindo e está sendo o oposto, exatamente a dinâmica econômica vai forçando um crescimento, um adensamento ou uma dinâmica econômica diferente, aí cada município também tem sua, por exemplo, a extrema verticalização permitida, por exemplo, por Nova Lima, ela não necessariamente é positiva da forma que ficou construído hoje, então, você tem problemas seríssimos de logística, de carga de pessoas, um adensamento muito grande acima da capacidade de suporte. Se tivesse tido uma capacidade de investimento muito alta em transporte público para dar conta, talvez minimizasse isso, mas acho que a atenção é exatamente para a capacidade de suporte, então, você tem, o adensamento em si não é ruim, isso que eu concordo, não é inimigo, mas ele tem que estar ali dentro de um diagnóstico bem feito, de uma construção coletiva bem desenhada para não ser ou inócuo ou travar totalmente a cidade. O PDDI, ela, qual que é o seu nome? Pois é, Viviane, isso, o PDDI, ele está tentando articular um pouco ao planejamento metropolitano, tentando unir os planos diretores municipais com algumas linhas mestras, algumas centralidades, alguns corredores de continuidade, tanto ambiental quanto de infraestrutura e de mobilidade, para você ver como que a dinâmica é complexa. A discussão polêmica que está hoje no dia é o plano diretor de BH. Tem um plano diretor da região metropolitana que é bem mais complexo do que o plano municipal. E ele envolve... Na verdade, foi arquivado no final da legislatura, aí tem que ser apresentado de novo. Mas imagina o grau de decisões que terão que ser tomadas. Então, nas regiões metropolitanas, o dilema é multiplicado por 10, 100, em mil, dependendo dos problemas. Não sei se o Gustavo queria... Sim, inclusive, eu concordo com o Berco, em volta com o Luciano, e tem uma questão relacionada à Belo Horizonte que é muito pouco discutida, debatida, porque ela é muito oculta. O Arão Reis, quando ele planejou Belo Horizonte, ele cometeu um erro grave, muito grave. Não sei se estava sob a decisão dele, mas o fato é que ele planejou uma cidade para ser a capital para ser uma cidade excessivamente pequena. No horizonte dele, a cidade seria só contorno. E o território que foi, digamos assim, emancipado para formar a capital de Minas Gerais é um território muito pequeno. A cidade de Belo Horizonte tem 330 km². Isso é muito pouco. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo tem 1.500 km². O município, o Rio de Janeiro também tem nessa faixa, 1.500 km². Resultado, o prefeito de São Paulo, a Câmara de São Paulo, o prefeito do Rio e a Câmara do Rio têm uma margem de manobra para planejar muito maior que a cidade de Belo Horizonte. para vocês terem uma ideia, se a gente colocasse São Paulo aqui em cima de Belo Horizonte ou o Rio, seria um território somado de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Sabará e Santa Luzia. E talvez ainda um pedaço de Ribeirão das Neves. Um único prefeito, uma única Câmara regulando esse território. Então, você tem uma condição maior de pensar os problemas, pensar os investimentos, pensar os equipamentos que vão atrair investimentos. São Paulo tem... E áreas ainda não ocupadas, né? muitas áreas vazias ainda. O Rio de Janeiro conseguiu fazer a Olimpíada praticamente tendo o município inteiro. Então, a Belo Horizonte tem essa grande desvantagem. É um território saturado que acabou os espaços vazios. E essa que é a grande questão oculta. Para nós, o plano mais importante é o plano metropolitano. É ele que é o plano mais importante. Para tratar de tudo é o plano metropolitano. Não nos enganemos. Porque Belo Horizonte não consegue resolver sozinho o problema de moradia, não consegue resolver sozinho o problema de atração de investimentos, não consegue resolver sozinho. E aí fica cada município dentro da sua visão limitada, não é limitada no sentido pejorativo, limitada no sentido eu vejo até onde termina o meu município. Humberto citou Nova Lima, que tem um interesse de atrair novos moradores com perfil de alta renda. O interesse vai até aí, mas você tem outras questões envolvidas que você só conseguiria resolver através... E não é só um plano, é de uma governança metropolitana. eu vou falar uma coisa aqui muito ousada. O melhor dos mundos era fazer igual o Toronto. Toronto, no Canadá, sabe o que foi feito lá, os municípios foram fundidos. Você tinha lá, se eu não me engano, 18 municípios e virou um município. Criou outros tipos de problema, mas você passou a ter uma centralidade, uma centralização. aqui nós temos um plano metropolitano, temos uma agência de desenvolvimento metropolitano e temos um sistema de governança, mas nós não temos uma prefeitura metropolitana. Esse que é o grande desafio. Existe uma previsão constitucional que regularmente essa matéria, mas é muito complexa. Mas o importante enfatizar é, de todas as capitais do país, a que mais depende da sua região metropolitana nesse sentido é Belo Horizonte. Outra pergunta ali. Boa noite. Meu nome é Luciana, sou estudante de Direito da Faculdade de Pitágoras. Queria agradecer ao professor Gustavo pelo convite. E me preocupa muito essa questão da mobilidade, igual o Luciano comentou aqui, dessa questão da população que se inverteu da zona rural, para a urbana já há um tempo, eu sou do interior, e, quando eu era pequena, eu vi aqueles desenhos que tinham no futuro naves espaciais, a gente ia sair voando, sobrevoando, carro que sobrevoava. O futuro, para mim, chegou, eu não esperava que fosse tão rápido, e a gente não encontra isso. Então, nós estamos encontrando ainda carroças, bicicletas, carros, ônibus, caminhões, tudo dentro de uma área urbana, e, recentemente, os patinetes. Então, a gente tem que disputar, numa área de estreitamentos, de ruas estreitas, todas essas questões, todos esses pontos que eu falei agora. Então, como que vai ser debatido essas modernidades dentro de um espaço que não foi projetado para isso, como o professor bem colocou, que o Airão projetou Belo Horizonte para ser pequena, eu, quando cheguei em Belo Horizonte, eu conhecia o entorno aqui da Contorno. Eu já moro aqui desde 1991, hoje eu não conheço muitos bairros aqui em Belo Horizonte, e a gente conhecia bem Belo Horizonte. Então, é um grande desafio mesmo para quem vai lidar com essa questão toda da mobilidade. Está vindo na contramão pelos dados que o Luciano trouxe, que não está usando o metrô, a gente vê em outros países que não usam carros particulares, se usa o metrô, então, nós ainda estamos bem lá provincianos. Então, é um desafio muito grande com isso tudo que a gente tem para enfrentar hoje. E aí, eu gostaria de saber como que vocês, que são mais estudiosos, que estão lidando com essas questões mais de perto, o que esses pensadores, nossos dirigentes, estão propondo para isso. E até, para emendar, e até pegando a questão da região metropolitana, até para entendimento, os planos diretores são feitos nos municípios aqui. E se o plano metropolitano não é feito, como vocês falaram, que está agarrado aqui na casa, não pode ter um conflito, alguma coisa assim? Dentro dessa questão da mobilidade, que eu acho que é uma grande questão metropolitana. Como resolver? Eu vou abordar essa questão que ela falou, o Gustavo, ele complementa essa parte do plano metropolitano. Eu acho que nós estamos vivendo, na área de mobilidade urbana, um desafio muito grande, tanto dessas novas tecnologias, de transporte compartilhado, como a questão da lógica da movimentação das cargas que mudou. você tem, hoje, o que você tem de carga indo até onde a pessoa está e não você indo onde o produto está para você comprar, mudou, sobre a maneira, a movimentação de pessoas, de veículos. Então, esse grande número, por exemplo, de motociclistas, de motocicletas circulando na cidade, é um reflexo dessa mudança, não é do Brasil só, não, é uma mudança tecnológica mesmo que estamos enfrentando. Então, como que fala? Resolver o problema com o carro andando. Por exemplo, Belo Horizonte adotou, seguindo a experiência, se não me engano, de São Paulo, aquele recuo antes do semáforo específico para os motociclistas, por conta do elevado número de motociclistas, são mais vulneráveis, têm um problema de acidente maior. Então, ou seja, a realidade está aqui, o que nós podemos fazer com pouco dinheiro? Vamos fazer isso. E, aparentemente, as estágias da BH Trans mostram que, do ponto de vista de redução de acidente com motociclistas, tem sido bastante efetivo, não necessariamente só por isso, mas é uma das ações que eles têm essa preocupação. Não teria como te falar o que os gestores estão pensando, nós não estamos no Poder Executivo, mas eu acho que se tem um problema sério de uma restrição fiscal, que não só BH, o Estado, principalmente, tudo demanda, por exemplo, a infraestrutura de transporte são caras por natureza, principalmente transporte sobre trilhos. Elas são, têm um elevado custo de implantação, e, uma vez implantado, você consegue, talvez, manejar um custo de operação dentro da média dos demais modos de transporte. Só que esse capital inicial é alto. Como você conseguiria? Ou via concessão pública, que geralmente para metrô não funciona, não dá equação financeira, uma concessão pura, uma concessão sem aporte do Estado, geralmente não viabiliza. O que São Paulo está fazendo agora, concedendo algumas linhas de metrô, são linhas da CPTM já prontas, aí você faz a concessão para a operação, e aí você desonera o Estado de aportar a CPTM em algumas coisas, o valor da tarifa ali, ele vai conseguir, vamos dizer, ser suficiente para a operação do sistema. Mas mesmo essas concessões, as ampliações de linhas, ampliações de estações, geralmente, nos contratos vem o aporte estatal, porque é um investimento de vulto. Então, como capturar, como conseguir recurso? para fazer isso. Então, você tem cidades do mundo, muitas adotam pedágio urbano, Oslo, Londres, tarifas, inclusive, variáveis ao longo do dia, do tipo de carro, e investe isso em transporte público. Agora, lá também tem uma rede de transporte público prévia muito boa, mas são escolhas que a cidade fez. Toda essa discussão, por exemplo, um dos argumentos da prefeitura, não estou defendendo nem no conto dentro da questão da autórgula onerosa, é capturar parte de um recurso que ficaria nos proprietários de imóveis para investir na infraestrutura que, em segundo momento, vai valorizar o próprio imóvel. Então, sim, é uma aposta que, aparentemente, é a aposta da prefeitura de BH. o Estado, eu vejo numa situação de crise fiscal tão grande, de recurso, que eu não vejo um curto prazo possibilidade dele até ajudar nessa questão de infraestrutura, de mobilidade, não. Mas eu acho que talvez o Belo Horizonte, os municípios de Mógeral, estão em uma situação fiscal um pouco melhor, eles conseguem se endividar, eles têm uma dívida menor e conseguem ainda fazer alguns investimentos em infraestrutura de transporte, eu acho que não o quanto queríamos, mas eu acho que na medida do que as escolhas políticas obrigam a fazer, até porque tem questões de saúde, questões de educação e segurança que também exigem recurso. Exato. Humberto, e complementando, primeiro enfrentar a questão que a Luciana trouxe também para complementar, essas novas tecnologias, elas são chamadas de distributivas, ou seja, elas quebram as regras que estão estabelecidas na mesa e aí nós temos dois grandes exemplos que são os aplicativos de transporte e recentemente os patinetes. Bom, os aplicativos, o efeito deles foi o de você teve que enfrentar todo um problema regulatório de concessões de permissões de táxis que existiam, houve uma disputa e houve uma grande discussão jurídica a respeito dessa questão e parece que agora está mais pacificada, mas essa revolução dos aplicativos de transporte não foi só aqui, foi no mundo inteiro, inclusive porque ela quebra algumas referências e tabus referentes ao transporte coletivo. Mas, de qualquer forma, os aplicativos conseguiram se adaptar de alguma forma às nossas cidades porque as nossas cidades foram planejadas para o automóvel. O problema maior que eu vejo hoje são, por exemplo, os patinetes, porque os patinetes eles entram dentro dessa linha que eu mencionei anteriormente das cidades para pessoas, que é o abandono um pouco do carro, do automóvel, cidades mais amigáveis para as pessoas, o foco passa a ser a bicicleta, passa a ser o patinete, passa a ser o ir trabalhar caminhando. E, se você for lá em Copenhague, essa é a tônica. Mas, o que acontece? Como o urbanismo já incorporou esse paradigma, as cidades estão todas preparadas para esse tipo de mobilidade. E o desafio que eu vejo nessa questão dos patinetes, entre outros, é que as nossas cidades ainda são, foram planejadas para o automóvel, o foco é no automóvel, e aí você passa a ter um tipo de transporte que é um misto de transporte pedestre com elétrico, enfim. Com mais velocidade, andando na calçada. É praticamente um caminhar mais rápido. Então, o desafio é esse, nós não temos cidades planejadas para esse tipo de desenho urbano. é um grande desafio. Mas, enfrentando a questão do plano diretor, dessa compatibilização, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, ela é uma referência nessa questão aqui, a Agência de Belo Horizonte. Ela incorporou essa problemática porque ela é o órgão técnico responsável pela elaboração da proposta do plano diretor metropolitano, o plano de desenvolvimento integrado. Mas o órgão que é responsável pela aprovação desse plano metropolitano é o Conselho Deliberativo da região metropolitana, que tem representantes aqui da Assembleia, do Poder Executivo do Estado, das prefeituras também, e da sociedade civil. É um desenho bastante participativo. E, nesse sentido, é ele quem detoma a decisão política sobre os rumos do plano metropolitano. e a agência procurou fazer o plano articulando-se com os municípios. Então, a informação que nós temos é que, da maior parte dos municípios da região metropolitana, há uma boa conversa dos planos municipais com o metropolitano. Há alguns conflitos também. O principal parece que aconteceu em contagem. já resolveu a questão de contagem de vaso e das flores? Informação quente. Explica a situação porque... O fechamento, só lembrando que o PDDI é de 2008. É. É de 2008. Ele ficou pronto em 2012, e foi aprovado no Conselho Metropolitano no ano passado, quando ele veio para a Assembleia. Então, houve essa negociação com todos os municípios, 33 municípios. As negociações mais difíceis foram com Nova Lima, com Santa Luzia, com Contagem e com Betim. E, por último, ficou pendente o problema de contagem que foi resolvido na marreta, pelo presidente do Conselho Metropolitano, em voto único, que tinha o Conselho todo votado o contrário do que queria a contagem. Porque a contagem estava sem plano diretor desde 2006, que não tem plano diretor em contagem. Tem um plano de mobilidade que foi feito em 2015, que também não foi para a Câmara Municipal. Então, há um processo. Lá é um processo, claro, disputa do poder imobiliário. Eles querem construir na lagoa da base das flores. Mas já foi resolvido, já está decidido, já entrou no projeto de lei que veio para cá, já foi uma questão solucionada. Eu queria... Eu só queria... Fechar? Só encaminhar, terminar essa... Essa questão que o Gustavo colocou, olha que dilema que nós enfrentamos. O plano diretor, pelo ordenamento brasileiro, é uma lei, uma lei municipal, mas é uma lei. O plano diretor metropolitano, antes do advento do Estatuto da Metrópole, ele... Bastaria ele ter sido aprovado pelo Conselho Deliberativo metropolitano, que ele teria a força de ser um plano diretor. E o que seria... Que força seria essa? Definir alguns macrozoneamentos, definir algumas restrições de uso em alguns locais específicos, induzir outros em outros locais. E olha que dilema jurídico, ou seja, uma decisão de um Conselho Deliberativo, dependendo da situação, iria contra uma lei aprovada pelos representantes do povo de Contagem, de Nova Lima. aí veio, por ter sobrevido, por ter vindo o Estatuto da Metrópole, que tornou obrigatório que o plano diretor metropolitano, até para sanar exatamente essa... Tipo assim, para uma lei ter mais força que outra lei, ou disputar a hegemonia enquanto instrumento, teria que ser uma outra lei, não uma decisão do Conselho Deliberativo. Então, por isso que o plano diretor o Estatuto da Metrópole trouxe essa obrigação de ter uma lei. Só informação, ela foi encaminhada à Assembleia em 2017 pelo ex-governador, mas, por regras regimentais, não tramitando, ele não tramitou, ele foi protocolado, foi recebido, mas não teve andamento nas comissões, ao final da legislatura ele é arquivado. Então, necessita do governador, que tem a iniciativa do governador, de encaminhar o PDDI novamente para a discussão aqui pelos deputados. Bom, estamos terminando mais uma edição, o tempo passa rápido quando o assunto é envolvente, mostra que o tema afeta todos nós, e eu passo a palavra tanto para o Gustavo e depois para o Humberto para umas considerações finais, e eu faço até uma provocação também, porque, como eu disse no começo, mais de 200 cidades mineiras, atendendo os quesitos que vocês colocaram, os 20 mil habitantes, têm que fazer o plano diretor. E esse programa, ele é transmitido, é canal aberto, a TV Assembleia, para vários municípios, e muitos vão assistir, ou estão assistindo, ou vão assistir esse programa, e está no momento justamente de discussão. E, na época que foi feito o plano diretor, em uma conversa prévia que tivemos, muito foi feito por empresas de consultoria, aquela coisa meio que encomendada, sem aquela discussão necessária da realidade de cada cidade. Então, que nesse comentário final tecesse alguma consideração também para esses mais de 200 municípios que estão também em processo de revisão e que têm que pensar na particularidade de cada um. Bom, eu só posso agradecer o convite, uma seleta plateia, os alunos da faculdade, Pitágoras, que estão aqui presentes, agradeço muito. Eu gostaria muito de ressaltar que essa é uma questão que vai continuar demandando dos municípios, essas revisões. Muitos municípios, você comentou, Alexandre, eles fizeram planos diretores para cumprir a obrigação legal. Então, às vezes, a gente encontra planos diretores plays aprovadas que foram realmente copiados de outros municípios. Às vezes, você vai encontrar uma menção sobre a Praça 7 num município interior. Até isso acontece. Então, além da revisão ser uma obrigação legal, ela é uma necessidade também dos municípios, eventualmente, alguns municípios que estão aí travados, estão com o seu desenvolvimento urbano paralisado devido a planos diretores e reais, vai ser a oportunidade de fazer essa revisão. E gostaria, inclusive, de agradecer imensamente a pessoa da Ruth Schmidt, diretora-geral da Escola do Legislativo, agradecer a você, Alexandre Bossi, pelo convite para participar dessa discussão. E gostaria de dizer também que nós, lá da consultoria temática, estamos conversando em conversas preliminares com a Escola do Legislativo para pensar um formato para que a gente possa, de alguma forma, ajudar os municípios tecnicamente nesse processo de elaboração e revisão de planos diretores, nem que seja de uma ferramenta à distância, hoje a gente tem mecanismos que possibilitam isso, e para cumprir o papel realmente da Assembleia Legislativa de apoiar os municípios e, acima de tudo, apoiar, ser a porta-voz dos cidadãos. Nós, inclusive, continuamos o nosso trabalho de assessoramento técnico aos parlamentares, os parlamentares que são protagonistas desse processo todo, que vão, inclusive, deliberar futuramente sobre o plano metropolitano. E agradeço realmente o convite para participar do evento. Eu também gostaria de agradecer à Ruth, ao Alexandre, pelo convite, e, dentro da linha que o Alexandre colocou, manifestar, despertar da importância dessa renovação, da reformulação e revisão, o termo correto, dos planos diretores, da cidade se apropriar desse instrumento, discutir e fazer um plano que seja o adequado para o desenvolvimento da sociedade, com o objetivo que a sociedade de Gonçalves quer, e você chegar em um ponto, em um denominador comum entre todos os cidadãos, do que Varginha quer, do que Cipotânia, que a cidade do meu pai quer. Então, se ela quiser fazer, tem cinco, seis mil habitantes, se quiser fazer um plano diretor mais que bem-vindo, ela discutir o seu futuro, discutir seu passado, seu presente e seu futuro no momento da discussão do plano diretor. Então, acho que é um momento importante, acho que a população, os atores políticos e os atores da sociedade civil têm que ir. É um momento importante para eles se apropriarem dessa oportunidade. Eu agradeço a presença de todos. Bom, nós é que agradecemos bastante a participação de vocês dois, com a percepção que isso não pode ser só um tema de moda, porque amanhã vai estar em todos os jornais essa discussão, o prefeito da cidade dando entrevista hoje, e isso é uma coisa que tem que ser permanente. Encerramos, portanto, mais uma edição do Pensando em Minas. Agradecemos a presença de todos, daqueles que também nos acompanham ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia, e os convidamos para a próxima edição do Pensando em Minas, de junho. Obrigado. 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 Obrigado.